Me diga agora quem está causando essas mortes Se não, eu vou te derrubar daí É tu, velho, é tu que está causando Como assim? O que você está querendo? O que você quer dizer com isso? É tu que fez todas as mortes Gustavo Ferreira, faz uma de detetive e descobre quem matou o Clebinho Com licença Com licença, sai da frente O que é que nós temos aqui? Me diga, me diga, delegado, me diga o que aconteceu Ele morreu, ele morreu, ele está morto A gente viu que ele estava morto e a gente não encontrou a arma Como assim? Como assim vocês não encontraram a arma do crime? A gente não achou nenhuma arma, velho, não tem nenhuma arma Você está zoando com a minha cara, delegado A arma do crime está bem aqui, delegado Você não viu ainda? Vem aqui, eu te mostro Vem aqui perto, olha aqui, olha aqui Olha isso daqui, você não está vendo a arma enfiada aqui Eu consigo remover ela, você está vendo ela agora? Ah, você está vendo agora? Agora eu estou vendo Agora você está vendo, porque ela está na minha mão, né? Foi tu que matou ele? É lógico que não fui eu que matei, eu só peguei ela agora O que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui é uma cena policial Vocês não podem estar aqui Vão todos embora da cena policial, velho Não pode Me escuta agora, delegado Quando eu digo que é muito importante a gente solucionar o caso da morte desse Klebinho Porque está se tornando uma coisa muito normal Muito, muito normal nos dias de hoje Mano, meu Deus Meu Deus O que aconteceu? Não, como assim? Todos estavam vivos agora, o que aconteceu, delegado? Meu Deus Você viu o que aconteceu, delegado? Eu não sei Você viu o que aconteceu? A gente precisa solucionar esse mistério, delegado A gente precisa muito solucionar esse mistério, delegado Se continuar desse jeito Muitos e muito mais Klebins vão morrer todos os dias E isso é uma coisa Delegado? Delegado? O que aconteceu com você, delegado? Escuta Fala comigo, delegado Pelo amor de Deus, alguém te matou O que aconteceu? Esse machucado na sua cabeça Eu reconheço esse machucado É o mesmo machucado que está na bunda dele? Você morreu com esse machado? Peraí Mas o machado está na minha mão Se ele morreu com o mesmo machado que está na minha mão E todos aqui Morreram do mesmo jeito E o machado continua na minha mão Isso só quer significar uma coisa Existe mais de um machado Só pode ser isso Eu acho que eu sei quem é que teria Colocado as mãos em um artefato tão perigoso como esse Só pode ter sido o Klebim Eu tenho certeza que foi o Klebim Que que é isso? O que que aconteceu aqui? Coisas estranhas estão acontecendo pela cidade inteira O que que aconteceu nesse lugar? Caiu tudo Quem é esse cara? Quem é esse cara aqui? Senhor Presta atenção em mim Você deve ser um dos Klebim Você é um deles Me diga você é um deles ou você não é um deles? Me diga agora Eu estou mandando Eu estou mandando você me dizer Me diga homem Se você vier para a agressão Eu vou ser obrigado a atirar em você Então preste muita atenção agora Nas suas próximas palavras Porque senão eu vou estourar a sua cabeça Não vou Você está me entendendo? Não Você Ai Está me entendendo? Esse machado Cadê o Esse machado Esse machado aqui Você sabe alguma coisa sobre ele? Não Ele é Do seu mestre Ele é do Klebim Me fala agora Eu não vou te falar nada Como assim você nunca vai me falar isso? Preste muita atenção agora Abre a boca Eu vou te dar só mais uma chance Me diga agora Ele era um inútil E agora eu preciso descobrir Onde é que está o Klebim O Klebim com certeza está por detrás disso daqui E de todas essas matanças Você Você que causou a destruição inteira Fique parado Fique parado Eu sei que tu está parado Eu vou te largar agora Eu peço desculpa Por favor Eu vou largar a arma Você está me pegando assim mano Você está achando o que? Aqui é uma conversa Não, não, não Tranquilo Desculpa, desculpa Eu cheguei estranho em você Eu peço desculpa Eu cheguei estranho Você sabe onde está o Klebim? Eu sei, eu sei Ah, você sabe onde ele está? Eu sei, cheguei, cheguei Como? Cheguei, cheguei Deixa eu ver Ele está ali em cima Ele está ali em cima Ele está ali Ele está ali Ele está ali Ele está lá em cima 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 Eu estou te falando Ele está lá em cima Ele está lá em cima Valeu aí Eu não acredito que esse tempo todo Ele estava embaixo do meu nariz Ou em cima na verdade Eu preciso arrumar um jeito de chegar ali em cima Eu preciso falar cara a cara com o Klebim. Todas essas mortes não podem continuar, Klebim. Elas estão na sua mão. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Não sei de nada. Você sabe do que eu tô falando, sim. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou subir até ele. Não faz nada. O que você tá fazendo? Klebim, me diga agora quem está causando essas mortes. Se não, eu vou te derrubar daí. É tu, velho. É tu que tá causando. Como assim? O que você tá querendo? O que você quer dizer com isso? É tu que fez todas as mortes. Tu que matou a galera. Você tá zoando com a minha cara. Você tá definitivamente zoando com a minha cara. Não tem como isso ser verdade. Eu tava segurando o machado. É lógico. É por isso que tu matou a galera. Não, não. Não faz sentido isso. Faz sentido na tua cabeça. Não faz nem sentido na minha cabeça. Você está inventando desculpas, Klebim. Não tô, irmão. Você tá maluco, mano. Não venha com loucuras. Eu tô falando, mano. Não existe nada de Klebim. Você não vai entrar na minha cabeça dessa vez. Não existe. Eu não vou deixar. Você já fez muitas coisas horríveis pra sair dessa. Ô, irmão. É ileso. Eu preciso puxar isso. Mano, não faz... Mano, eu vou cair, velho. Você vai cair, Klebim. Eu vou cair. Você já era. Ai, mano. Chegou a sua hora, Klebim. Por tudo que você fez. Não, mano. Não, mano. Nunca mais. Nunca mais haverá mais um Klebim morto. Nunca mais. Onde é que estão os outros Klebim? Onde é que tá todo mundo? O que que aconteceu? Quem foi que matou esse Klebim? Marcelo 007 AF. Coloca um Klebim no lugar mais alto do jogo. Coloca um monte de balões até tu ver que ele tá flutuando. Um tiquezinho. Aí tu coloca os balões em você e vê quem chega mais rápido no chão. Não sei se isso aqui vai ficar muito seguro. Eu acho que ele vai cair enquanto eu tô construindo ele ainda. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma aberração. Meu Deus do céu. Isso aqui vai cair em algum momento, velho. Ai. Ah, vai. Ah, vai cair em algum momento. Bom, eu confio. Eu confio. Vamos lá. Eu só tenho que pousar aqui em cima agora. Sem causar nenhum tipo de dano no negócio. Ai. Ai. Calma. 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 Que eu tô com o negócio da Nimbus gando. Aê. Ok. Ok. Eu tô de boa. Eu tô definitivamente de boa por enquanto. Eu não vou cair. Eu acho que agora eu tô no lugar. Vamos lá. A gente vai ter que spawnar um Klebin. Vamos botar o Klebin. Ai, meu Deus. Spawnar o Klebin vai ser um problema, hein? Deixa eu vir um pouquinho pro lado. Calma. 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 Não derruba a gente. Não faz isso, bicho. Não derruba a gente. Ai. Coloquei 20 balões no Klebin. Agora eu vou colocar 20 balões em mim. Cada um com 20 balões. A gente pode jogar isso aqui pra lá. Vamos comigo agora, Klebin. Todo mundo pronto. Eu te agarro e vou te levar junto. Vambora. Vambora. Quem chega primeiro? Quem chega primeiro? Eu vou chegar primeiro, hein? Eu cheguei primeiro. Definitivamente eu cheguei primeiro. Você perdeu. O que adianta ganhar ou vencer? Porque agora eu tô cheio de balão em cima de mim, né? As coisas tão despencando. Cuidado aí, Klebin. Nick 777. Tenta sair do mapa voando e leva o Klebin junto. Klebin, vem aqui. Vem aqui que a gente acabou de passar por uma coisa incrível juntos e a gente vai passar por outra agora. Me dá a mão. Me dá a mão. Não fica brabo comigo. Vem comigo. Vamos lá. Você tá pronto comigo? Vamos lá com os balões mesmo. Eu tô aonde? Nossa, eu tô muito alto. O Klebin nem veio junto. Eu acho que ele morreu, na real. Klebin! Eu estou aqui, meu amigo. Você está bem? Klebin. Klebin. Ah, você tá bem. Achei que você tinha morrido, filho. Achei de verdade que você tinha morrido. O que é a Uber? Pega a aranha, põe balão nela e um Klebin e deixa ela tentar pegar ele. Eu vou te usar de novo, Klebin. Já que tu tá vivo ainda, bicho, eu vou te usar. Vamos pegar aqui a nova aranha, que agora já não é mais Crablet. Agora é Fordlet. Como vocês puderam ver pelo último vídeo, né? E tá piorando. Eu tô vendo o desenvolvimento do mod e ela tá ficando pior do que vocês estão acostumados a ver aqui. Ah, você finalmente levantou. Você caiu de novo. Você é um inútil. Tá bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos começar a colocar balão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá subindo o voo o negócio. Eu achei que não ia precisar de tanto, velho. Lá foi. Agora, ah. Olha lá ela indo lá. E aí, aranha. Lá foi. Ela vai bater no teto. Vai. Bateu no teto. Não vai mais descer mais agora. Porque ela tá flutuando. Meu Deus do céu. Klebin, vai encontrar ela lá, Klebin. Viva o seu sonho juntos. Sejam amigos, Klebin. Vai lá. Vai lá. Ela tá te esperando. Só vai. Sejam amigos, Klebin. É uma história de verdade. Uma linda amizade. De um Klebin, um maluco e uma aranha da cidade. Assim, eles ficaram juntos e pra sempre viveram legais. Até que bateu um vento e eles voaram longe demais. Vocês gostaram do... Nossa, meu Deus. O Klebin vai cair. Ih, lá vem ele. Ai. Que tristeza. Você tá vivo ainda. Não acredito que você caiu de costas e você tá vivo ainda. Ele tá bem de boa aqui, deitadão. Ele já nem tenta mais se levantar, tá ligado? GG mod 8. Acerte um tiro de mais longe possível que conseguir. Esses assim não são muito difíceis e eu acho que o teto é o lugar mais longe que eu... Né? Na verdade, eu acho que esse lugar inteiro... Vamos dizer que é o teto. Vamos lá. Tentar acertar agora... Ah. Eu vou estourar os balão. Pera aí. Não. Eu vou estourar os balão. Eu vou fazer aquela aranha descer agora na base do tiro de longe. Ô porcaria. Vai. Estourando os balão. Ih, acertei o bicho. Eu acertei o bicho. Ih, lá vem ele descendo malucamente. Olha ele. Olha ele como ele se mexe. Ó. Ei, bicho do... Ei, bicho ruim. Olha ele chegando. Olha ele chegando com o barulho infernal que ele faz. Chega, bicho. Chega. Fala aí, bicho. Fala aí. Vocês querem ver eu ter um desse aqui de estimação? Pronto. Ele é meu agora. Pode ficar embaixo. Pode ficar... Eu te desviro. Aí. Pronto. Pronto. Quem é o menino do pai? Quem é o menino do pai? Eric Animação. Finge que você é um espião junto com o seu companheiro Klebin. Klebin. Presta atenção, Klebin. A gente tem uma missão. A gente vai ter que se infiltrar lá e encontrar o Klebin do mal. Presta muita atenção. Tem um Klebin que tá matando todos os outros aqui, como eu já falei no começo do vídeo. Assim, eu quebrei a quarta parede, Klebin. Eu quebrei a quarta parede. Presta atenção. A gente tem uma missão pra fazer. Eu vou entrar primeiro e você vai logo atrás de mim. Porque é muito perigoso. É muito perigoso. Então você vai logo atrás de mim. Que boa. Vambora. Aqui. Pegar um impulso e... Dale. Eu entrei. E aí, irmão? Klebin, o que você tá fazendo aqui já, Klebin? Eu entrei pelo lado ali, irmão. Como assim dá pra vir pelo lado? Dá pra vir pelo lado? Eita. Dá, mano. Eita, mas não é que é verdade mesmo, bicho? Tudo arrombado aí no fundo. Fique em silêncio, vilão. Não. Não. Você nunca vai conseguir fazer nada contra nenhum de nós. Você vai matar o teu amigo e tu não vai nem ver. Não tente entrar na minha mente, vilão. Você não vai conseguir me... Ele já morreu. Klebin. Já foi. Klebin. É, irmão. Como é que você fez isso? Agora você vai pagar. Ah, mas você vai me pagar. Você vai me pagar muito agora por ter matado o meu amigo. Cat Gamer. Faz uma cena violenta acertando os pontos vitais do Klebin. Seja cabeça, nos dois pulmões, no coração e no estômago. É agora que você me paga. Ah. E agora você me pagou.